Viva a guerreira Dona Penha! Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento com todos vocês. Muito feliz de ver essa população sem medo, sem medo de lutar, sem medo de ser feliz, sem medo de cobrar o seu direito. A Dona Penha, essa mulher liderança da comunidade Vila Autódromo, covardemente removida pela prefeitura do Rio, tinha muita gente do lado de lá e nós sabemos onde nós estávamos, nós estávamos do lado da Dona Penha. Dona Penha, muito obrigado por tudo.